Fechado? Pessoal, esse grupo que tá aqui já é a terceira vez que eles estão com a gente, né? Eles já estão nas três edições aí da Festa do Morango. Esse grupo é um grupo aqui do bairro Tanguá, né? Cristo. Então, com vocês, gente, essa belíssima apresentação, vamos receber com uma grande salva de palmas o grupo Estância Gaúcha! Eu vou morrer, porque de mim vai ficar O mundo que eu construí O meu rio grande, o meu lar Cambiando as próprias origens Qualquer guri vai achar Cambiando as próprias origens Qualquer guri Qualquer guri Qualquer guri Vai achar Festa uma gaúcha 只有 um pai Qualquer guri Seja Atenção Sou o gaúcho, o ladrão, o bandoleiro, defensor das bandas, se fatinas. Não importa de onde venham, da Espanha ou de Portugal. Nesta terra eu sou a bandeira, sem marca e sem sinais. Sou o vento que corta as coxinhas, sou o pasto antigo e salgado. Sou a daga das mãos e pedenhas, eu sou o rei no lombo do cavalo. Sou o vertente de água funda, sou cheio de terra molhada. Sou o raio cortando a figueira, o tropeiro a uma alafada. Terra de ninguém, este meu solo sagrado. Somos negros, índios, brancos, por Pai nosso abençoados. Terra de ninguém, eu peço por minha sorte. Terra de ninguém, te defendo até a morte. Eu, nesta terra sem dono, quero um garfo e filhos criar. Uma China que te aconchego, me dê paz e me faça sonhar. Uma China que te aconchego, me dê paz e me faça sonhar. Uma China que te aconchego, me dê paz e me faça sonhar. Eu vivo, faço e desfaço a história, sou o elgaute, o despedido. Não tenho as coisas do amor, vim seco pra esta pampa. E assim carrego minha sina, corteando minha esperança. Terra de ninguém, este meu solo sagrado. Somos índios, negros, brancos, por Pai nosso abençoados. Terra de ninguém, eu peço por minha sorte. Terra de ninguém, te defendo até a morte. Terra de ninguém, este meu solo sagrado. Somos índios, negros, brancos, por Pai nosso abençoados. Terra de ninguém, eu peço por minha sorte. Terra de ninguém, terra de ninguém, te defendo até a morte. Estamba Caúcha Embarquei no sono de mocito, sofri a minha ânsia de voltar. Parti pela manhã, galopito, não olhei pra trás pra não chorar. Castos e poeira pela estrada, rumo definido onde chegar. Fico para trás pra minha mata, convertei que estava no olhar. Aquele ansiado não adianta ir embora, pois o pensamento fica no lugar que a gente mora. Estou voltando porque já chegou a hora, rever os olhos da China, conselho de quem me adora. O tempo de aventura já se foi, ilusões de terra e de luar. Pela mesma estrada voltarei, porque ali eu sei que é meu lugar. Pela estrada, mala de garupa, a sala me aperta o coração. Meu cavalo vai no limpa-upa, treinando caminhos de emoção. Aquele ansiado não adianta ir embora, pois o pensamento fica no lugar que a gente mora. Estou voltando porque já chegou a hora, rever os olhos da China, conselho de quem me adora. Estou voltando porque já chegou a hora, rever os olhos da China, conselho de quem me adora. Estou voltando porque já chegou a hora e rever os olhos da China. Eu me vou trazer Com casar. Com casar. Com � recommended La minhaciaWith delivery Eu me vou trazer Uma. Com descober. E algum lar Com favor. Com descober depois Com descober. Estamba Gaúcha Vamos chegar pra sala, prendinha Opa! Atenção! Agora se foi! 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Os pares vão marcando e logo desvirando E a prenda do meu lado faz voltinhas pela mão Os chotes carreirinho, é os chotes bonitinho E todos vão cantando a marcação 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 A gaita vai gemendo, meu coração querendo Maicota mais faceira das chinocas do rincão Os chotes carreirinho, é os chotes arrastadinho E todos vão cantando a marcação 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Os pares vão marcando e logo desvirando E a prenda do meu lado faz voltinhas pela mão Os chotes carreirinho, é os chotes bonitinho E todos vão cantando a marcação Estamba Gaúcha 2, 3, 4, 5, 6 e 7 Palaju meu peiva lága Jumala jube teira grossa E is a barra casso rãgata Capivão está na roça Fala-lhe o meu bem Fala-lhe o seu, 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 meu bem Palaiú, meu bem, palaiú, palaiú, presidente Por causar esse palaiú, já mataram tanta gente Palaiú, meu bem, palaiú, sim, palaiú O coração é só quem não sabe, só quem não tem palaiú Sim, é só a postura do chão, sim, palaiú, meu bem Palaiú, sim, palaiú, sim, palaiú no coração É só quem não sabe, só quem não sabe, palaiú, sim, é só a postura do chão Estamba Gaúcha Quando eu ouço um verso rimado Na chucra a voz de um cantor Sinto-me às vezes emocionado Lembrando que sou seu autor Quando então me proponho Dar para ela uma canção E para o violão me transponho Seu bojo é o meu coração A vida tem coisas belas Que enfeitam o meu versejar Com a prenda olhando as anelas Meu canto ordenha o luar Só a roça explode o seu aroma E o amor é uma doce mentira Minha alma boelha se doma Simbrando as cordas da lira Minhas palavras serenas Se pintam todas de prata Vem dizendo As almas velhas Que cantam esta serenada Estamba Gaúcha Estamba Gaúcha Um, dois, três, um Um, dois, três, um Um, dois, três, um Um, dois, três, um Ensine o bimbo Com os relevos da esperança Saio bem cedo Por favor não leve a mal Rever amigos Do meus tempos de infância Das carreiradas Pra da cancha do doval Faz tanto tempo Que deixei a minha terra A ver o tronco Estou com pressa de chegar Andar nos campos Nas noites de rua cheia Ouvindo grilos E corujas a gritar Velha mangueia Lá na beia do capão Puxar pro tronco Este grito eu vou montar Mostrar pra todos Minha fibra de peão Pois lhe garanto Este outro vou bombar Noites derronda Ganha pura e chimarrão Canto saudades Abraçado no violão Noites derronda Ganha pura e chimarrão Canto saudades Abraçado no violão Noites derronda Ganha pura e chimarrão Canto saudades Abraçado no violão Canto saudades Abraçado no violão Noites derronda Eu sou do sul, é só olhar pra ver que eu sou do sul A minha terra tem o sol azul, é só olhar e ver Eu sou do sul, é só olhar e ver É isso aí pessoal, mais uma salva de paz